Mais uma vez, bom dia. Desde já agradeço pela oportunidade de me dar parte. E assim, vereador Donilson, o senhor está fazendo realmente o seu papel de fiscalizar, assim como o senhor, os demais vereadores aqui têm um compromisso e é a nossa obrigação fiscalizar. Só que assim, tem algumas situações que são desnecessárias, como por exemplo, a carta convite. Ela é uma modalidade, o que eu quis dizer ao senhor foi isso, ela é uma modalidade do processo de licitação. Então, foi feita uma licitação. Além disso também, teve que ser feita de imediato, porque parece que no dia da eleição, todas as luzes do município resolveram queimar. E a gente sabe que as luzes do município já não tinham uma boa iluminação, como a Praça da Palmeira, que eu acompanhei o processo de iluminação. quantas vezes foram pedidos até pela SCAM para fazer isso e não foi feito, vereador? Não é? Nada contra a empresa SCAM. Então, assim, são essas situações. Houve transição de governo como deve? Não houve. Então, de imediato, a prefeita, que está de parabéns à prefeita atual, em recorrer e resolver a situação para não deixar a cidade no escuro, porque já estava no escuro, entendeu? Tem ruas aí, eu posso provar isso para o senhor, se o senhor quiser ir junto comigo, que tem, não vou falar oito anos, que vai falar por causa da gestão anterior, mas tem oito anos que não tem nem braço de iluminação e hoje, graças a Deus, já tem. Entendeu? Então, quando eu falo, quando eu estou aqui parabenizando o vereador Rafael, é isso, quando ele fala no discurso dele, eu estou aqui para cobrar e estou aqui também para parabenizar. Então, isso é um mérito do senhor e, assim, muitos aqui deveriam pegar esse exemplo, entendeu? Mas, assim, vereador, só foi mesmo para responder ao senhor que a carta convite está dentro do processo licitatório do município. Então, não há nada de errado com relação a isso. Obrigada pela parte, presidente. Beijo.